Há quanto tempo você tem perseverado? Há quanto tempo você tem corrido atrás de um milagre, de um propósito, de um sonho? Há quanto tempo? Responda aí para o teu coração. Porque hoje Deus fala assim para você, você quer essa bênção da tua vida? Você quer receber essa resposta? Você quer receber esse milagre? Olha só o que Deus manda dizer para você e eu creio que é direção, que é resposta. Deus sempre vem, queridos, trazer esperança. Deus sempre vem trazer direção. Deus sempre vem. E Deus hoje fala para você desse jeito, você não vai precisar correr mais atrás. A perseverança chegou até o céu. Sinta a presença de Deus. Deus, a tua perseverança chamou a atenção do céu. A perseverança de não desistir. A perseverança de bater na porta quantas vezes for preciso. A perseverança de acreditar na tua cura quantas vezes for preciso. A perseverança de lutar pelo teu milagre quantas vezes for preciso. Deus está neste lugar, querido. Se Deus vai falar forte com alguém, Deus vai dar direção para alguém. Deus vai falar forte com você. E já começou a falar. Deus fala assim para você, você não vai precisar correr mais atrás. Quantas vezes engoliu choro neste lugar? Quantas vezes engoliu choro dentro deste lugar? Chegou o tempo de se levantar deste lugar. Chegou o tempo de viver. Chegou o tempo de realizar. Aí este lugar que muitas vezes segurou. Teus sonhos segurou. Aí neste lugar que muitas vezes impediu você de viver outros sonhos. Como que alguém vai viver outros sonhos? Você está sempre lutando por aquele. Sempre lutando por aquela benção. Sempre lutando por aquele milagre. Sempre lutando para sair daquela situação. Tem pessoas aqui que tempo lutam para sair de uma depressão. Está tempo lutando para sair de uma dívida. Está tempo lutando para sair de uma enfermidade. Que você nem vive outro sonho mais. Você não sabe o que é viver outro sonho. Porque todos os dias você vai naquela porta. Todo dia você volta naquele cenário. Todo dia você volta naquele resultado. Todo dia você volta naquela humilhação. Todo dia você volta naquela rejeição. Todo dia você volta naquele sonho. Mas Deus olha para você. Está chegando a hora de eu dizer para você. Levanta daí, filho. Levanta daí, filha. Vai viver outro sonho. Porque isso aí eu já realizei. Eu já estou concedendo a você. Você não vai precisar mais correr atrás desses sonhos e projetos. Porque eu já te disse um sim. Hum, a terra não agendou o horário com você. Os homens não agendou. Mas o céu agendou. O céu agendou e o céu está trazendo resposta para a tua vida. O céu agendou e o céu está trazendo direção para a tua vida. O céu agendou e o céu está dizendo. Ai, filho. Levanta daí. Levanta para viver outra coisa. Você não vai precisar mais correr atrás dessa situação. Porque eu já te disse um sim aí neste lugar. Você crê? Então, olha para o cenário agora. No nome de Jesus. Você fala, sempre faz isso, Cida. Eu sempre faço isso. Para ativar a tua fé. Para ativar a tua esperança. Olha para esse cenário. E fala assim. Estou me levantando daí, cenário. Estou me levantando dessa enfermidade. Estou me levantando da situação. Não vou mais precisar correr atrás. Porque o meu Deus me deu um sim. Meu Deus me respondeu. Meu Deus me viu. Me achou. Você vai saber, através da palavra de Deus, que Deus agenda. Se a terra não agenda, Deus agenda. Se a terra não ajuda, Deus ajuda. Se sempre você fala, quando parece que vai acontecer, volta tudo no início. Quando eu acho que agora vai ser a minha vez, dá tudo errado. Quando eu acho que agora eu vou conseguir dar errado, Deus fala para você. Mas agora vai dar certo. Eu sei o cenário que você está. Eu já localizei. Eu sei teu endereço. Eu já sei onde te encontrar. E é o cenário de tantos tempos, tantos dias, tantos anos. É o cenário que você acorda e fala. Vou de novo lá. Vou perseverar de novo. Por mais que já levei muitos não, por mais que já fui frustrado, eu vou tentar de novo. Sabe por que você está chorando neste momento? Porque é com você que Deus está falando. Olha só o que a palavra de Deus fala. Um homem, 38 anos, estava no mesmo cenário. Ele não conseguia viver outro cenário, não conseguia viver outro sonho, não conseguia viver outros projetos. Na mente dele era aquele cenário. Lá é o lugar que eu vou receber minha cura. Lá o anjo vai vir agitar aquelas águas no tanque. E eu vou entrar lá. Eu vou ser o primeiro. Não vou mais precisar, vou estar naquele lugar. Porque aquele lugar era o lugar de quem não tinha mais, sabe? Não tinha mais outro socorro na vida. Era lá o lugar. Não tinha como sonhar outras coisas. Não tinha como lutar por outras coisas. Lá, ele tinha que estar lá. Tinha que ficar lá olhando, olhando. Sabe por quê? Ele tinha que ficar lá olhando. Porque a hora que a água era agitada, a hora que o anjo agitava essas águas, só o primeiro que entrava era curado. Então ele não podia nem piscar. Tinha que ficar de olho. E mesmo assim, quando a água agitava, outros iam na frente dele. Ninguém ajudava ele. Mas lá o céu olhou. O céu. Olho. E o céu. Agendou. Quem agendou? Se derrubou o Pai. Proprio Pai. Deus. Olhou para o Filho. Jesus falou. Você vai descer para a terra, né? Aleluias. Você tem uma agenda na terra. Pode anotar aí. Tem um homem que persevera muito tempo. No mesmo lugar. É a mesma situação. Você vai dar boa notícia para ele. Você vai dizer para ele que ele não vai precisar mais ir lá. Aquele lugar vai ficar como testemunho. E Jesus anotou a agenda. O dia, data e horário. Está sentindo a presença de Deus? E aquele dia que o homem estava lá de novo. Ele era perseverante. Ele era insistente. Ele estava lá olhando para as águas. Ele estava lá olhando. De repente, quando o anjo vinha e agitava as águas, ele achava que ia ser ele. Era outro na frente. Mas, de repente, ele viu Jesus diante dele. E Jesus falou assim para ele. Você quer ficar de são? E ele, não entendendo, ele achando que Jesus estava querendo, que Jesus estava falando para ele se ele queria entrar no tanque. Se ele queria ser curado lá no tanque. Ele não entendendo. Ele falou, Senhor, eu não tenho ninguém. Eu não tenho. Todas as vezes que eu acho que vai ser a minha vez, vai outra na minha frente. Todas as vezes que eu acho agora, vai dar certo, vai outro e anda na minha frente. Jesus olhou aqui dentro da alma dele. Que era a inocência dele. Não é que ele não estava acreditando em Deus. Era uma inocência. Jesus olhou para ele e falou, então pega a tua cama. Pega o teu leito. Você vai para a tua casa. Não é voltar aqui mais. Santo é o nome do Senhor que está presente aqui. Eu sinto a presença de Deus. Tem pessoas que vão se levantar de cenário que há muito tempo tem corrido atrás. Vão se levantar de resultado que há muito tempo tem corrido atrás. Vão se levantar de situação que há muito tempo tem corrido atrás. Vai se levantar de situações que há muito tempo tem corrido atrás. Vai se levantar. Deus vai te tirar deste lugar que você muitas vezes engoliu o choro, chorou o sol. Muitas vezes viu olhares de rejeição. Muitas vezes viu olhares de humilhação. Aleluia, Deus sobe você e você vai se levantar. Vai se levantar. Neste lugar que te impediu de sonhar. Te impediu de viver novos projetos. Te impediu de ver novos sonhos. Te impediu de viver coisas novas. Te impediu de viver outras coisas. Vai se levantar. E você vai viver aquilo que eu tenho para a tua vida. Está aqui nas minhas mãos a tua agenda, o teu horário. Vou chegar aí. Fala assim, eu creio. Eu tomo posse. É preciso você crer, queridos. É preciso você tomar posse. É preciso você encher a tua alma. Encher. Sabe o teu ser. Fala assim para a tua alma. Alma. Se acalma. Porque está batida. Porque está batida. Já tem agenda no céu. Para o nosso milagre. Não é coisa de doido, queridos. É coisa que nem fé fala com a alma. Nós precisamos. Porque dentro de doido é uma alma. Uma alma muitas vezes que ela quer, sabe, se desesperar. Ela quer ficar deprimida. Ela quer chorar. Mas Deus nos deu a voz. Aí nós falamos com ela. Está batida, minha alma. Está na Bíblia isso. Salmos. Está batida. Espere em Deus. Amanhã nós vamos louvar, adorar a Ele. Porque Ele já respondeu. Todas as vezes que estiver angustiado. Olhe para dentro de você. Lá dentro tem uma alma. Olhe para dentro da tua alma. Que fala assim. Está batida, minha. Nós temos um Deus. Pode muito não estar aqui. Pode muito não entrar dentro de uma UTI. Pode muito não entrar dentro de uma dívida junto conosco. Nosso Deus entra. Um bom pastor entra. E Ele faz de tudo para restaurar. Ele faz de tudo para resgatar. Ele faz de tudo. Isaías 53. Porque Ele levou sobre si todas as nossas dores. O castigo que nos faz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras. Somos curados. Somos sarados. Tudo está nele. Naquela cruz que você olha para lá. Com os olhos espirituais. Lá está. Nossa cura. Lá está. Nossa libertação. Lá está. Nossa resposta. Lá está a nossa esperança do amanhã. Lá está. E quando Jesus encontrou aquele homem. Estava ali. A saída dele. Estava ali o último dia daquele lugar de tristeza. De rejeição. Os dias estão contados. No nome de Jesus Cristo. Os dias estão contados para você sair deste lugar. Que você muitas vezes fala. Que humilhação. Os dias estão contados. Você vai ver as mãos de Deus. Mãos de Deus. Trabalhando com você neste lugar. Você vai ver as mãos de Deus. Cuidando de você neste lugar. Salve de Deus fala. O evangelho de João 5. Que esse homem se encontrou com Jesus. O evangelho de João 5. Quero ler aqui para você. O evangelho de João 5. No 5. 5 a partir dos 5. Fala assim. Estava ali um homem. Que havia 38 anos. E achava enfermo. E Jesus vendo esteitado. Sabendo que estava nesse estado. Havia muito tempo. Diz. Quer ficar são. O enfermo respondeu. O Senhor. Não tem homem algum. Que quando a água é agitada. Me ponha no tanque. Mas. Quando eu vou. Desce outro antes de mim. Jesus disse. Levanta. Toma o teu leito. E anda. Jesus quis dizer assim para ele. Acabou o tempo de vir aqui. Acabou o tempo de vir aqui. Passar por um dia. Levanta daí. Vai viver agora o teu sonho. O teu projeto. Amado Deus. Te poder. Faz assim com as tuas mãos. Eu abençoo teu filho. A tua filha que está aqui. Eu abençoo esse cenário. Cenário que muitas vezes. Sentir o último da fila. Sentir o Pai amado. Desprezado. Rejeitado. Sentir muitas vezes. Sem direção. Deus. Mas não pararam. Não entregaram os pontos. Não desistiram. Pai amado. O Senhor está pegando a mão deles agora. O Senhor está dizendo para eles. A terra não te ouviu. Mas eu te ouvi. A terra te falou várias vezes. Não. Mas eu estou te dando um sim. Levanta. E anda. Porque eu já te respondi. Fala assim. Eu creio. Eu tomo posse. Meu Deus. Já me ouviu. Estou me levantando de seu lugar. Deus abençoe. É uma posse que é forte da palavra. Eu creio que Deus visitou alguém muito forte nesse dia. Eu vou passar a deer. E ja. Música E a primeira vez. Música A CIDADE NO BRASIL